Olá queridos e queridas, é muito comum isso as pessoas perguntarem depois de um tempo sem crise, ter crise de ansiedade é normal acontecer de novo? Depois de um tempo sem ter crise de ansiedade é normal acontecer de novo a crise? Então, eu sempre falo aqui nos vídeos sobre a importância de entender o mecanismo da ansiedade uma vez que a ansiedade está instalada no seu corpo, ela não sai rapidamente então é normal, é comum você ter uma crise, depois você pode ficar um mês, uma semana algumas semanas ou até dois meses, três meses sem ter crise nenhuma e depois voltar a ter crise porque a ansiedade continua ali sendo gerada no seu corpo em função das causas da ansiedade por isso que é importante entender que a ansiedade é um estado psicológico, é um estado emocional e que realmente ele vai impactar todo o seu metabolismo, esse conjunto, esse metabolismo esse conjunto de reações químicas, de processos hormonais que tem no seu corpo a ansiedade vai abalar isso e abala de uma tal maneira que não termina rápido então você precisa ter muita paciência para poder tratar da ansiedade porque a mudança é gradativa, pouco a pouco você vai conseguindo se livrar dela mas não é rápido e aí a pessoa pensa, nossa eu tive uma crise, tive outra, depois parou, tem um mês que não estou sentindo nada pronto, curei da ansiedade mas se você não tratou as causas, quais são as causas? o conflito familiar que eu tenho, por exemplo, eu estou às vezes vivo numa casa onde eu sinto medo o tempo todo eu estou em alerta, com medo de ser agredido o tempo todo ou alguém da minha família é um agressor ou também a gente vive num clima onde alguém sempre está nos abusando da família então esse tema é muito delicado é claro que ele vai estar constantemente gerando mais tensão em você consequentemente mais sintomas da ansiedade ou você tem um emprego onde você tem que trabalhar muito você trabalha sete dias da semana, oito dias da semana sem folga é um emprego que não tem uma escala legal que você trabalha ali num ambiente inóspito que você não tem pausas você não tem como fazer pausas, você trabalha assim incessantemente então pode ser que você teve uma crise e você melhorou ficou um mês sem ter crise mas você continua nesse serviço, nesse trabalho é claro, compreensível que você vai ter outra crise porque a causa geradora da ansiedade continua ali ou você por exemplo tem um relacionamento que é tóxico um relacionamento que não é bacana com um parceiro, com uma parceira ou um cônjuge, ou um filho, ou um amigo e você sente que ali é uma constante tensão e que você não consegue se livrar desse relacionamento por uma questão emocional, uma dependência emocional afetiva ou por uma questão financeira ou por outras questões envolvendo relacionamento esse relacionamento continua impactando o seu corpo criando o mecanismo da ansiedade e aí gerando sintomas como que isso acontece? lembra? quando você está sob tensão externa ou interna o seu corpo começa a produzir hormônios de estresse principalmente cortisol e adrenalina o problema não são os hormônios cortisol e adrenalina no sangue mas o excesso então com uma tensão muito grande você tem aí acho que o exemplo clássico é a pandemia mesmo que a gente viveu que pressionou todo mundo então todo mundo ficou assim arretado, preso, tenso e aí gerou uma série de desafios mesmo para nós lidarmos consequentemente você está constantemente ali com o impacto dos hormônios de estresse crescendo na corrente sanguínea circulando no corpo todo e gerando sintomas então compreender isso é fundamental porque aí você sabe que você teve uma crise, passou não significa que você curou da ansiedade você vai curar da ansiedade quando você tratar as causas da ansiedade numa psicoterapia quando você por exemplo vive uma situação difícil no trabalho e aí você trabalha na psicoterapia mudar a sua percepção interna se organizar melhor internamente você falar não na hora certa você evitar conflitos desnecessários você buscar mais saúde mais sabedoria gente, porque a gente está no mundo muito doido um mundo muito louco notícias ruins o tempo todo morte de pessoas, assassinatos estupro das mulheres nesse caso esse médico anestesista coisa triste então a gente vive num mundo muito conturbado e que nós não estamos isentos disso nós não estamos isentos e também sermos meio doidos vamos dizer assim meio perturbados com toda essa loucura que está ao nosso redor então é natural que você fique mais tenso e aí é sempre bom a gente está praticando aqui o exercício do canal as meditações guiadas por que a meditação gente? porque a meditação ela vai fazer o que? o essencial dela você lidar com o momento presente e aí quando eu me conecto com o aqui e agora eu consigo estar mais presente no momento e aí o futuro fica menos pesado para mim e o passado também eu estava vendo uma entrevista de uma apresentadora aqui de Belo Horizonte, de televisão ela falando que envelhecer é uma merda porque você está perto da morte mas na verdade se você tem às vezes 20 anos e você fica pensando na morte o tempo todo, no futuro você também está numa merda vamos dizer assim então não importa a idade a questão é como que eu treino para aproveitar a minha vida nesse momento presente esse treino de aproveitar o meu dia a dia é essencial isso o Mindfulness é perfeito a meditação ela é ela é milagrosa nesse sentido porque ela vai treinar você a justamente isso peraí qual que é o meu momento presente? é aqui e agora fazendo esse vídeo para vocês esse é o meu momento então esse é o meu melhor momento é tudo que eu tenho não importa o que eu fiz no passado ou o que eu vou ter no futuro é esse momento aqui e agora com você gravando esse vídeo que é o meu melhor momento quando eu faço isso então se eu vou ter crise ou não de ansiedade se eu vou me livrar dos sintomas ou não não importa porque você está vivendo o momento presente apesar da dor inclusive vivendo a dor e aí você entra em contato com esse sentimento reconhece esse sentimento lembra que eu sempre falo da inteligência emocional quando você reconhece esse sentimento em você mesmo e aí não é aceitar no sentido de resignar você tem essa dor eu vou viver com essa dor para sempre ansiedade não tem cura não tem cura sim ansiedade não mata e tem cura a boa notícia é essa e agora quando eu reconheço olha eu estou com uma dor no peito danada aqui eu sei que é da ansiedade eu reconheço isso e não adianta eu lutar contra nesse momento querer ficar livre dela rápido porque não vai eu já sei disso e à medida que eu fico mais tranquilo em relação a isso ai eu respiro melhor a respiração fica mais leve você fica mais leve você fala eu posso viver isso e tudo bem eu posso viver a tristeza o medo eu posso viver a raiva eu posso viver a alegria também eu posso viver todos os sentimentos sem ter medo deles e aí quando eu faço isso eu relaxo os sintomas vão relaxando cada vez mais e é claro que a psicoterapia é a principal ferramenta para tratar a ansiedade você pode entrar em contato comigo no arroba doutor paulantor almeida no instagram ou no contato arroba paulantoralmeida.com.br no e-mail ou ainda no whatsapp que está aí na descrição do vídeo você pode entrar e mandar uma mensagem privada para mim para a gente agendar uma sessão online vai ser um prazer atender você para a gente poder trabalhar essas causas da ansiedade descobri-las investigá-las tratar as causas você elimina os sintomas cada vez mais combinado? então se você gostou desse vídeo dê um joinha comenta, compartilha clica no sininho para receber as notificações eu posto o vídeo todos os dias às 20 horas é bom que você recebe a notificação ou você pode também se ainda não assinou o canal assinar aqui compartilhar no grupo dos amigos do whatsapp, facebook em todas as comunidades para a gente possa crescer ainda mais esse canal onde uns apoiam os outros essa corrente do bem um grande beijo até o próximo vídeo tchau